Bom dia a todos, acabo de receber aqui a visita do deputado Júlio César, que se faz acompanhar do prefeito Nonatinho, da cidade de Cocal, e do prefeito Osmar, da cidade de Cocal dos Alves, e também do juiz da Comarca, doutor Carlos Augusto. Essa comitiva é importante, estendo aqui para reivindicar a tramitação da construção do fórum, novo fórum de Cocal, que atualmente está instalado num prédio deficitário, que não atende mais as necessidades daquela comunidade, uma comunidade progressista, de 28 mil habitantes, e necessita de um prédio do fórum, um prédio da justiça, à altura da missão constitucional do judiciário, que é atender aquela comunidade ordeira, comunidade pacífica e progressista do que é a cidade de Cocal. Fiquei muito feliz com a visita e já determinamos as providências para que a licitação ocorra o mais breve possível, talvez com inauguração ainda esse ano, talvez, provavelmente no mês de dezembro. É a nossa ideia, esperamos que a dê certo. Obrigado.